O Supremo inocentou o Lula, não tem mais nenhum processo contra ele, são 18. Não, mas o Supremo inocentou o Lula não, o Supremo anulou o processo, o processo está rolando. Inocentou negativo, agora todos os 18 processos contra o Lula não existem mais. Os processos voltaram à estaca zero, que foi o único juiz que perseguiu o Lula, que é o Moro, que fez parte depois como ministro do governo Bolsonaro. Deputado, não interrompiu o senhor quando o senhor estava falando, eu deixei o senhor falar, não interrompiu o senhor quando o senhor estava falando. O presidente Lula, o ex-presidente Lula, ex-presidiário Lula, os processos dele voltaram à estaca zero por causa de uma acusação de suspeição. Ele não foi inocentado no mérito em hora nenhuma. Todos os 18 processos contra ele foram agora, todas as condenações do meu salão continuam e ele colocou ali como não está envolvido. Agora foi em Brasília, deputado, preste atenção, 18 processos foram anulados o presidente Lula. Os únicos processos foram anulados, só para esclarecer esse ponto, estavam com o juiz Moro. Os processos foram anulados por mérito. Foi o único que deu sequência aos processos foi o Moro. Depois que o processo foi para Brasília, todos os 18 foram arquivados. Pode conferir isso no Google que o senhor vai ver. Os processos não foram anulados no mérito. Os processos foram anulados por suspeição do juiz. Não foram acatados e não estão indo à frente. Foi isso que o Supremo decidiu. Foi isso que o Supremo decidiu. E todos os processos. Mas Lula hoje é uma pessoa inocente que foi prejudicada. A gente precisa esclarecer tecnicamente qual é a condição do ex-presidente Lula, Eustáquio. A informação que a gente tem acompanhando é que os processos foram anulados, que a gente não pode falar que ele foi inocentado, tecnicamente. O senhor me desculpa, deputado Rogério Corrêa. Não, eu tenho que te interromper, Cárcio. A gente precisa esclarecer isso tecnicamente. Eu tenho que te interromper, porque existe possibilidade dos processos começarem. Não, já que lá em novas provas seriam usadas. Todos os 18 processos que haviam contra eles agora não foram aceitos pela justiça em Brasília. Então ele não tem nenhum processo contra o presidente Lula. Além daqueles que foram anulados pelo Supremo... Mas é por causa da competência... Eu vim debater com um deputado que é bolsonarista. Agora, se vocês me permitem, então, dizer o que de fato está acontecendo e depois nós vamos confirmar. Então, só uma pergunta objetiva. Pode falar que ele é inocente? Tecnicamente? Claro, Lula é inocente. Tecnicamente, Lula é inocente. Foi perseguido. O Moro não quis que o Lula participasse das eleições, mandou prender o Lula. Depois, hoje, quem é o juiz que tecnicamente é um juiz ladrão? O Moro, que foi parcial e assim foi julgado pelo Supremo. E teve que sair... O Supremo julgou a parcialidade do juiz e o Supremo não julgou o mérito. E no Supremo não julgou o mérito, mas em Brasília. Todos os processos que entraram contra o Lula foram arquivados. 18 processos arquivados contra o Lula. Mas não foi por causa da competência, da questão de quem poderia julgar? Esses de Brasília, não, não deram guarida a eles. Por exemplo, Atibaia. Não, Atibaia chegou em Brasília. O juiz de Atibaia disse, não, isso não tem procedimento. Não houve provas e arquivou. Qual outro? O do Soberna Triplex. Idem. Está arquivado por falta de provas. Isso o juiz que pegou o processo em seguida. E o outro, o Instituto Cidadania, também arquivado. Então, todos os processos do Lula foram arquivados. O Lula é inocente, foi perseguido, foi preso pelo Moro. Agora, o Bolsonaro vai ter que responder ele e a família dele pelas mansões que compra, pela corrupção, pela rachadinha. Mas só foram compradas legalmente? Com dinheiro declarado? Não, dinheiro de lavagem de dinheiro, que é o que está sendo o Ministério Público colocado. Pois é, então a gente já tentou arrematar esse assunto para a gente voltar a palavra para o Bruno Engler. O senhor prossegue, por favor, deputado, que a gente também já precisa concluir o nosso quadro. Bom, voltando ao que a gente estava falando. A gente vive hoje, sim, um cenário de crise, não por responsabilidade do Presidente da República. A gente fala da alta do preço dos combustíveis, a gente tem que falar do ICMS praticado pelos governadores. Inclusive, eu tenho um projeto na Assembleia para ajudar a resolver esse problema. A gente fala da crise do desemprego, a gente fala da inflação, mas a gente não fala do fique em casa, a economia a gente vê depois. O depois chegou. O Supremo Tribunal Federal, aquele órgão que para alguns não pode ser questionado, definiu que quem iria gerir a questão da pandemia seriam governadores e prefeitos, que fizeram uma série de lockdowns que causaram um prejuízo econômico gigantesco. O que ficou incumbido ao presidente de recursos, e assim o fez, distribuiu bilhões para estados e municípios combaterem a pandemia e distribuir as vacinas que tem feito, tanto é que o Brasil hoje é o quarto país que mais vacinou no mundo. Agora, para encerrar, convocar a manifestação no 7 de setembro não piorou ainda mais a situação? E deixou as pautas econômicas as mais importantes, ainda mais em segundo plano? Olha, mas aí as pautas econômicas são muito importantes, mas as pautas econômicas são mais importantes do que a nossa democracia, são mais importantes do que liberdade? Nós estamos vivendo hoje num país que nós temos presos políticos, pessoas que estão presas pela sua opinião, por criticarem um dos poderes da República, e a população tem o direito de questionar e o presidente tem o direito de convocar e está ao lado da população. Nada é mais caro do que a nossa liberdade. A nossa liberdade tem sido tirada não pelo Poder Executivo, mas por alguns membros do Poder Judiciário. Nós debatemos o Palavra Aberta de hoje, o governo Jair Bolsonaro. O Estado, me permite só dizer sobre a questão da pandemia. Meia hora já de conversa. Só para eu precisar falar sobre a pandemia, porque o presidente tratou tão mal essa questão da pandemia, dizendo que ia cuidar da economia, e os outros países que deram certo nisso, cuidaram da pandemia e a economia se recuperou muito mais rápido. Os outros países, o Supremo não impediu os presidentes de governar hoje. O presidente não permitiu que nós, de fato, no Brasil, cuidássemos os prefeitos e governadores da pandemia, tratando do povo. São 600 mil mortes. Esse é o legado de Bolsonaro na pandemia. E a economia continua em queda no Brasil. O pior país, repito, menos 0,1% no último trimestre do fim. Nos outros países, o Supremo não impediu o presidente de governar. E a culpa é do Supremo, dos governadores, do prefeito, do povo. Só não é do presidente Jair Bolsonaro.